E aí galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar Edinho e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Epic 7. Pode se chamar de novo episódio? Então, antes de eu falar algumas coisas aqui, eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não parei de jogar Honkai Impact 3, tá? Eu jogo esse jogo aqui e o Honkai Impact 3, normalmente, tá? É bom avisar porque sempre tem alguém que fala Ah, você parou de jogar Honkai Impact 3 já, Jean, mas já, por quê? Sempre, eu juro pra vocês, sempre tem alguém que manda uma dessas. E não, eu não parei de jogar, o Honkai Impact 3 eu adoro. Mesmo porque o Honkai Impact 3 e esse jogo aqui são completamente diferentes. Esse jogo aqui, não, na verdade deixa eu falar sobre o Honkai Impact 3 primeiro. O Honkai Impact 3, ele é um RPG action. Você pode chamar de hack and slash também, então ele é completamente diferente desse aqui. Esse aqui é um RPG de turno. Então, é diferente os dois jogos, entenderam? Mas, esse vídeo aqui não vai ser um guia, não vai ser dica, não vai ser coisa... Vai ser eu comentando um pouco sobre o jogo, se vale a pena jogar... Nossa, vai sendo zangado, né? Vale a pena jogar? Vale ou não a pena jogar? Então, esse jogo aqui é um jogo de turno. A única coisa que a galera reclama muito dele é que falam que o gacha dele é muito tenso. Eu vi gringo reclamando que gastou dinheiro no jogo, uma montanha de dinheiro no jogo. Não pegou a personagem que queria ou pegou só porcaria no gacha, então é tenso. Eu não gastei meus cristais ainda do jogo aqui, eu vou gastar só quando tiver a garantia de que o personagem saia no gacha. Que já foi dito que vai ter um sistema assim futuramente lá para dezembro, os desenvolvedores falaram. Deixa eu mostrar meus personagens aqui para vocês aqui, para mostrar mais ou menos como que é o jogo. Esse jogo aqui você coleciona heróis e tal, tem a raridade e tal. Vai ter um barulhinho de chuva de fundo, por causa que está chovendo aqui, onde eu moro. Esse é o meu DPS mais forte do jogo, que é o... Como que é o nome mesmo? O CES? O CES? Ele é um pouco forte, viu? Mas eu jogo o jogo mais para pegar personagens femininas, óbvio, né? Mas esse personagem aqui eu adoro ele também, ele é bastante style, eu curto dele. Eu tenho também esse aqui, a You Fini. Que é uma baita de uma wife, né? Ela é muito bonita essa personagem aqui, saiu para mim também no jogo, tranquilo. Eu também tenho a Angélica, que é muito fofinha. Dizem que ela é uma das melhores healer do jogo, junto da healer 5 estrelas. Mas minha Angélica também é 5 estrelas. Vocês podem ver aqui, eu botei ela 5 estrelas, por causa que ela é muito boa. Eu tenho também o Haas, que é o protagonista do jogo. Esse aqui é o protagonista do jogo. Ele é um personagem de 3 estrelas, na verdade, mas eu coloquei ele 5 estrelas, por causa que eu acho ele muito bonzinho. A galera fala que ele é bastante bom, assim, para você usar, assim, até você pegar um personagem bem forte do tipo Knight. Vocês podem ver que cada personagem ali tem a sua classe e o seu tipo. Ele, por exemplo, o Hesse, ele é do tipo Fogo, Fire, e ele é da classe Knight. E ele também é do Signo Libra. E a Angélica, lá. A Angélica é do tipo Água, Gelo. Parece uma gotinha de Água ali, mas enfim, ele é do tipo Gelo. E ela é do tipo Healer, lá, o Soul River. Soul River é do tipo Healer. Olha lá, e o Finn é do tipo Warrior. É do tipo Terra, lá, e ela é do Signo Taurus, olha lá. Entenderam? Basicamente é isso. Então eu peguei essas duas personagens muito bonitinhas aqui. Eu também peguei essa... Essa garotinha da neve aqui, que é tipo uma Let it Go da vida. Let it go, let it go, can't hold me back anymore. Muito bonitinha também. Eu peguei esse maluco aqui também, que nem sei se é bom, pra falar a verdade. Mas ele parece ser um curandeiro também. Deixa eu ver. É, ele é curandeiro e... E debuffer. Tem também esse cara aqui, um tá de Dingo, que é feio pra caralho. Mas dizem que ele é forte, mas eu não uso ele. Porque, né, como eu disse pra vocês, eu uso o personagem que é fofinho. Tem a Mercedes, essa aqui é de graça, você pega no jogo de graça. Tem essa elfa bonita pra caralho aqui. Tem como pegar ela de graça também. Só é um pouco complicado. Tem a Cris, que é outra personagem que faz parte do meu time. Ela é uma personagem 3 estrelas, mas ela é super forte. Essa personagem aqui é um monstro. Sério. Eu tenho algumas outras versões dela aqui também, ó. Eu peguei ela repetindo dela. Tem esse garoto aqui também, que é um... Sei lá que porra. Tem essa aqui. Tem um Elson, que falam que é um curandeiro forte pra caralho também. Mas ele é de graça também. Tem essa carote aqui. Isso aqui é uma coelha, será? Nem sei, mano. É porque carote, se eu não me engano, esse carote aí significa cenoura, parece. Não é? Em inglês? Tem um lobo aqui também. Tem essa garotinha. Tem esse cara horrível. Tem esse lobo. Sabe uma coisa que eu percebi nesse jogo aqui? Eu nunca acho ninguém do... Ah, essa aqui é do signo Sagittarius. Graças a Deus. É que eu não tava achando ninguém do signo de Sagittarius, mano. Toda área é Libra, Aquário. Nunca achava de Sagittarius, mas essa aqui é Sagittarius. Graças a Deus. Pelo menos um Sagittarius. É que pra quem não sabe, eu sou do signo Sagittarius também. Eu ficava putaço, porque eu não via chave ninguém no signo Sagittarius. Essa aqui também é de graça. Olha lá. Essa já não é de graça. Eu acho que não. Essa aqui também não. Olha lá, o Ares. Olha lá. Não, tem quase ninguém do Sagittarius. E nossa, eu fiquei mó tempo que só mostrou as pessoas. Enfim, basicamente isso. Você é um jogo que você coleciona heróis e tals. Aqui, ó. Nesse... Se você clicar no personagem que tá sentado aqui na esquerda, aqui, aquele carinha de lobo ali, ó. Você abre esse... Esse coisinha aqui, ó. Daí dá pra esses personagens que você pode liberar no jogo de graça, que você tem que fazer certas condições. Por exemplo, essa aqui, ó. Dá pra liberar de graça, mas é meio complicado. Olha lá. Essa aqui também, ó. E essas daqui também, ó. Que eu já peguei, ó. Esse daqui não é um personagem feminino, não, tá? Esse aqui é um garoto, na verdade. Pra quem não sabe, aí. Olha lá, ó. Pode ver que mudou o personagem ali agora. É um cara de escudo, ó. Você tem que clicar nele ali, ó. Daí aparece esses personagens que dá pra você pegar de graça. Pra te dar uma ajuda. Aqui é a arena, ó. Tem a arena também, ó. Que é PVP no jogo. You may not have a weekly ranking results. Ah, ok. Eles estão... Não posso entrar agora, porque eles estão fazendo resultados da semanal. Os resultados de semanal é que dia? Deixa eu ver aqui rapidinho. É segunda-feira. Ah, segunda hoje. Toda segunda-feira. Beleza. Não dá pra me mostrar a arena pra vocês, então. Mas aí tem a arena. Deixa eu clicar em battle aqui e mostrar pra vocês. Tem aqui, ó. O side story que são eventos que aparecem no jogo. Olha lá. Aparece o período aí embaixo ali, ó. Vai até dia 28. Tem o... É... O espirito altar. Que é um lugar que você pega umas pedrinhas aqui. Dependendo... Pedrinhas de elementos diferentes. Por exemplo, se você é personagem do tipo fogo. Você pega a pedra do tipo fogo. Para você melhorar ele e tal. É tipo Pokémon, basicamente. Por que? Por que tá se perguntando? Tem um abyss aqui. Que é... Você vai descendo os andares e tal. E cada vez vai ter bichos mais difíceis. Tem um hunt que você... Caça uns bichos aqui pra você pegar uns equipamentos. Eu tenho um labirinto. Que é um lugarzinho que você vai passando ali. Você vai pegando alguns equipamentos. Que são bons. Eu gosto. Tem um challenge que... Que você passa uns coisinhas pra pegar uns itens aqui. Mas... Eu não sei se reseta a cada... A cada segunda-feira. Ou sei lá. Tem que ver certinho. Eu não sei muito bem como funciona ali ainda. Aqui é o banner do... Do jogo. Que é o Gacha. Lá, ó. Tá, essas duas personagens pra tentar pegar aqui, ó. Que é a Cecília e a Destina. A Destina falam que é uma das melhores healers do jogo. Uma das melhores curandeiras. E essa aqui, a Cecília. Dizem que ela é uma boa tanker no jogo. Mas não falam que ela é a mais poderosa tanker do jogo, não. Dizem que tem uma tanker de quatro estrelas no jogo. Que chega a ser mais apelona que ela. Eu vou ver se eu pego depois essa tanker aí. Falam que ela é muito roubada. Aqui é o mapa do mundo do jogo, ó. Eu tô no mundo sete. Vai até o mundo dez, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah lá, ó. Vai até o mundo dez. Que é o Taranor e Ist... Ist e Taranor. Ai, cacete. Eu voltei pra cá. Enfim, esse é o mapa de mundo aqui, ó. Você vai passar nas fases e tals. Eu tava passando as coisas aqui. Eu tô na fase... Na fase terce... Na terceira fase do sétimo mundo. Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Na direita ali, aparecem os inimigos que você vai enfrentar na fase. Embaixo aparecem os equipamentos que você vai dropar na fase e tals. Ou as cartas. Você pode dropar essas cartas de soldados aqui. E esses itens aqui, ó. Também, ó. Olha lá. Aqui na esquerda são as pessoas que você adicionou com um amigo. Pra você chamar pra te ajudar durante a fase. É bom você sempre chamar alguém. Porque você ganha esses coisinhas aqui, ó. Vocês friendship points. Você pode também escolher por tipo, ó. Por exemplo, ó. Digamos que você quer um que seja mais... O que seja Arrior. Aí, ó. Daí você clica aqui e dá pra esses personagens do tipo Arrior. Você quer um que seja mais Tunker. Aí tem os do tipo Tunker aqui, ó. Esse aqui é o do tipo Assassino. Daí aparece personagens do tipo Assassino aqui. Vocês querem personagens do tipo Arqueiro. Olha lá, ó. Daí tem os Arqueiros. Que é do tipo Mago. Olha lá, ó. Parece os Magos. Que é Healer. Olha lá, ó. Tem Curandeiro aqui. Entenderam? Eu também fiz a mesma coisa. Eu coloquei o personagem do tipo diferente para a galerinha usar. Dos meus. Aqui, ó. Esse é o meu time que eu uso. Olha lá, ó. O time que eu uso. Vou mostrar pra vocês como que é a gameplay. Pra quem não sabe ainda, né. The Concerns. Olha o Hez aqui, ó. Ele é o protagonista. Falei, tô falando pra vocês que é o protagonista. Vocês não acreditam em mim. Tem como você ativar aquele negocinho ali em cima também, ó. Para... Para o jogo ir automaticamente ali, ó. Em cima. É bom você ativar esse... O... O... O negócio de... É bom ativar o... Fica difícil de falar nesse jogo, né. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Pera aí, ó. Deixa eu atacar um bicho. Eu não vou atacar o bicho que tá ferido ali. Eu vou atacar esse outro bicho aqui, ó. É, eu não vou atacar o bicho que tá ferido. Eu vou atacar esse aqui, ó. Deixa eles atacarem agora. Enfim, tem como você ativar o modo ali automático ali em cima. Que os... Os seus personagens vão atacando sozinho e tal. E passando a fase pra você. Aqui, ó. Esse... Eu... Daí você escolhe os skills ali embaixo ali, ó. Olha lá, ó. Eu vou usar o último skill do meu... Do meu CS aqui pra mostrar pra vocês. Saca só. Olha porque... Acham ele meio forte. No jogo. Saca só. Ah, você deve estar precisando... Ah, o Gio... Você tá com... O Kalko tá com pouco HP. Ó, saca só. Os outros. Ele matou todos os outros. Por isso que o CS é considerado um dos personagens mais fortes do jogo. Por causa que quando... O especial dele, além de tirar muito dano... Se ele chegar a matar o... 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 O cara... Ele... Ele dá um dano absurdo em todos os outros que estão no... 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 No campo. Isso funciona tanto no PVP quanto no PVE. Por isso que ele é considerado muito forte. E ele também ataca todos os inimigos. Olha. Até trava, meu pessoal. Entendendo? Ele ataca duas vezes. Só que o ataque dele que ele ataca duas vezes tem 50% de chance de... Dele atacar. Não é sempre. Deixa eu curar aqui a minha... Eu tô usando as vozes em coreano. Mas tem como você usar as vozes em inglês também. É que eu não gostei da dublagem em inglês. Eu achei meio zoado. É bem amador. Se pá, até eu faço umas vozes melhores. Não, tô brincando. Não é que eles dublam... Não é que eles dublam mal. É que as vozes não combinam. A voz... A voz da Destina... Da Destina, que é uma... Que é uma personagem bonitinha que eu mostrei pra vocês lá do inglês. Parece uma véia de 40 anos que faz a voz, mano. Eu juro pra vocês. Fica muito... Não combina, véi. Deixa eu atacar o boss. Eu vou ir direto no boss. Eu vou mostrar porque... Essa arqueira minha é muito boa. A Cris. Vou mostrar pra vocês. A Kiris. Kiris. Eu chamo ela de Cris. Porque é isso que... Saca só. Vocês viram ali que tá escrito... Que apareceu o Poison escrito ali? Ela debufa o inimigo com Poison. Vocês vão ver quanto que dano... De dano esse Poison vai dar. Olha o Poison ali. Vocês viram? O dano que tirou ali? E o Poison dela não acabou ainda, tá? Tá ativo ainda. Vai dar um... Outro dano de Poison de novo. O Poison dela... Dá dano em porcentagem no inimigo. Então se o inimigo tiver muito HP... Sabe aqueles bichos que é muito tanker mesmo? Que não morre. Ela solta o Poison e ela atende em porcentagem do inimigo. Aí tem absurdos do cara. É muito bom. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. É, já era. Não vai precisar nem ativar o Poison de novo pra matar. Deixa eu pular aqui. Entendendo como que funciona? Ah, precisa ter um Warrior no time pra ganhar outra coisa. Puta merda, hein? Chapter 7. Eu vou ganhar aqueles itens ali. O Zez ali, meu, tirou MVP na partida. Vocês viram? É um jogo que você... Pode usar vários personagens de vários jeitos. Com vários... Vários... Várias estratégias e tal. Eu uso esse time aqui porque esse time... Caralho, não tô conseguindo falar. Esse time aqui tá bem estratégico, meu. Saca só aqui, ó. Aqui você pode escolher um personagem aqui, ó. Para ser seu representante. Olha lá, ó. Nossa. E os suportes, olha lá, ó. Olha lá, ó. Saca só. Olha lá, eu coloquei o... De Leader aqui, eu coloquei o meu SES. Olha lá, eu coloquei a minha Angélica ali de Curandeira. E a minha Kiris aqui de Arqueira. Então, as pessoas que me... A galera que tem eu adicionado como amigo, eles podem usar esses três personagens meus aqui, ó. Para ajudar eles na partida. Que legal, né? Para usar três personagens meus na partida. Vou mostrar aqui para vocês aqui como que é usado o personagem do... O personagem da pessoa na partida. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Ok, eu vou pegar aqui... Essa aqui, de nível 50, serve. Tem um inimigo ali que o jogo não está avisando o que é. Está uma interrogação. Talvez seja um bicho forte, hein. The Land of Death. É, a paisagem está ficando esquisita já, hein. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está vendo ali embaixo, ali, ó. No canto inferior esquerdo, está escrito Tag, ali, ó. Você clica Tag, olha lá, ó. Olha lá, daí vem a personagem do... Da pessoa que você chamou... O que você tem a... Que você chamou lá. Juro para vocês que eu tenho a impressão que ele fala... Tá, nóis. Então, vocês sempre podem chamar uma ajudinha aí, né. De algum personagem nível 50, de algum colega seu. Lembrando que a minha lista de amigo está cheia, tá. Eu adicionei faz algum... Faz, eu acho que uma semana que eu estou jogando o jogo, mais ou menos. Ou menos de uma semana, por aí. E eu já adicionei uma montanha de gente, já. Mas a dica que eu dou para vocês é... Adicione uma galera boa no jogo. Para eles te ajudarem. Adicione uma montanha de gente, já, né. O SES, quando ele ataca, Ele também deixa aquele debuff em cima dos inimigos ali Que os inimigos não podem se curar Então ele é bem Ele é bem interessante contra alguns boss Que tentam se curar Ou também no PVP Porque a galera tenta se curar no PVP Daí você ataca o Cesar e não pode se curar mais Aí lascou E como que ele acerta todo mundo com aquele outro ataque lá Todos os aliados não podem se curar daí Então, nossa que porra é essa? Nossa, ele tem um escudo absurdo esse boss aqui Olha Vou tentar usar Poison nele, vamos ver se funciona Vamos ver Equipe os Poison, vamos lá Um dos Poison não foi Ele resistiu um dos Poison Mas o resto foi Não tirou o HP dele, mas acho que ele tirou o escudo Eu nem vi ali Eu tava prestando atenção nos personagens Nem vi Que burro Ah lá, vou curar minha arqueira ali Tadam Aqui, vou usar o especial do personagem do cara aqui Ih, vai travar tudo aqui Pior que não travou Deixa eu usar o especial da minha personagem aqui Esse especial da minha personagem é muito bom Ele além de curar Ele põe um escudo em todos os personagens E esse escudo, ele absorve dano Nossa, já quebrou o escudo Deve ter sido um ataque forte Esse escudo, ele absorve dano E ele também faz os seus personagens ficarem imunes a qualquer tipo de efeito negativo Então se algum Algum cara do tipo inimigo for, sei lá Usar stun Stun Poison Qualquer cara do tipo não vai funcionar Quanto aos meus personagens Por isso que a minha curandeira ali é Dizem que ela é bem forte também O bagulho bizarro que eu vou enfrentar O trem bizarro, né mano Valeu pela ajuda aí Entenderam como que funciona? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal Deem like pra me ajudar, aquele graça É isso aí Nos vemos numa próxima flor pra vocês Se cuide Tchau, tchau Caraca, não dei nem tempo pra usar o especial do meu César ali Para matar O meu personagem ali, o César Ele é muito bom pra matar Vários inimigos ao mesmo tempo Ele pra matar Uma montoeira Ele destrói E como no PVP sempre é um monte de gente Aí ele é muito bom lá também Mas ele não é tão bom para single target Para single target Ele não é tão bom assim Ele é forte mesmo assim Mas não tão poderoso assim Dá pra acabar com um monte de nego assim Ele é foda Eu acho que eu já fui nesse negócio aqui de hoje Droga, já fui Tchau 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 E aí